Senhoras e senhores, vem aí, o desafiante, Max Lesser Holloway! O oficial é 1.5, 65.7 quilos. Senhoras e senhores, vem aí, o campeão na categoria peso pena, o campeão do povo, José Aldo Cunha! O oficial é 1.5, 65.7 quilos, 65 quilos e 700 gramas, para José Aldo Jr. Senhoras e senhores, como vencer José Aldo amanhã e como calar a torcida brasileira? Como você ganha contra o José amanhã e como enfrenta essa população? Tune em amanhã, você tem que descobrir! Você vai descobrir amanhã, uma estrela vai nascer! Good luck for you, Mr. Holloway! José Aldo! José Aldo, sua quarta defesa de cinturão aqui no Brasil. A primeira depois do lançamento do filme, que é um sucesso mundial, mais forte que o mundo. O que é que a gente pode esperar do campeão do povo na noite deste sábado? É a sua quarta defesa de cinturão aqui no Brasil. A primeira vez que você lutou aqui, depois do filme que veio sobre a sua vida. O que podemos esperar de você amanhã? Primeiramente, obrigado pessoal, muito obrigado pelo carinho. Pode ter certeza, essa vitória é nossa, meu irmão. E vai ser devastadora, pode ter certeza. Boa sorte, campeão do povo mais forte que o mundo! Amanhã você acompanha no UFC Live Pass. No pay per view, não perca UFC 142 Aldo vs Holloway. Aleu, see you soon. E aí